Michelangelo, bom dia. Seja bem-vindo ao Diário News. Bom dia, Moisés Conrado. Bom dia a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Desejamos um excelente mês para todas as pessoas, um mês promissor, um mês de muitas graças. Realmente, Moisés, começamos o dia 1º de novembro com uma grave ameaça de greve dos caminhoneiros. Vamos explicar a situação que levou a essa categoria a uma greve que promete, segundo as associações, aos núcleos, aos sindicatos, ser maior do que a 2018. O aumento constante do óleo diesel, que hoje representa um custo de 40% dos custos do caminhoneiro. Ele tem sido um aumento tão abusivo que a categoria não está conseguindo mais suportar. E para a gente entender o que representa essa greve, com o aniquilamento praticamente das ferrovias, com o transporte nosso sendo praticamente quase 100% por vias rodoviárias, os caminhoneiros representam um escoamento de produção, representam um escoamento de produtos, representam uma categoria que, unida, ela é muito forte. E eles pediram ao governo duas coisas. Primeiro, o controle sobre o preço do diesel. E também pediram ao governo que a categoria tivesse uma aposentadoria, uma contribuição de 25 anos de contribuição. Existe um projeto, lei, para uma solução sobre o preço dos combustíveis. Mas isso daí é uma coisa de discussão. Foi oferecido pelo governo um vale diesel de R$ 400,00, que não representa nada, praticamente nada, sobre o custo dos combustíveis. Nas últimas notícias que a gente vê, são pessoas que moram nas fronteiras, atravessando para a Argentina, atravessando para o Paraguai, para botar combustível mais barato. Segundo as informações, na Argentina, o preço da gasolina é R$ 3,00. No Paraguai, chega a esse valor mais ou menos. Por que o preço do combustível nosso é tão caro? Porque ele está atrelado ao câmbio, ou seja, ao dólar. Sem mexer nessa política, não há como segurar os preços. Nós já falamos em outras reportagens aqui, que o presidente da República não pode, através de uma canetada, interferir na Petrobras. E acaba ela tendo que obedecer às normas de mercado. Tanto que o presidente ameaçou, ele sugeriu, que a Petrobras fosse privatizada. Só com esse anúncio, as ações da Petrobras já se valorizaram muito, mais de 6%. Mas, focando na greve dos camereiros, se isso vier a acontecer, e equiparando ao ano de 2018, quando nós tivemos, em muitos supermercados, as prateleiras vazias, filas nos postos de combustíveis para abastecimento, remédios, e outros tantos incômodos, já o nosso povo, que passa por tantas dificuldades. O governo federal, através da justiça, entrou com liminares, proibindo o bloqueio de rodovias, como também até o estacionamento nos acostamentos, sob pena de multas altíssimas. É verdade que a articulação do governo, através do seu ministro de transporte, fez com que algumas categorias desistissem da greve. Mas, hoje, praticamente, a Petrobras lança mais lenha na fogueira. Porque já, Moisés, para essa semana, ela já anunciou um novo aumento do preço do gás, de cozinha, do óleo diesel, e da gasolina. Em alguns estados, a gasolina já chegou a R$ 8,00. A R$ 8,00. Então, fica inviável se trabalhar. Não há uma estabilidade de preço. Significa que o frete, ele vai subir toda semana. Subindo o frete, praticamente, sobe o preço dos alimentos. Isso causa o aumento da inflação. A inflação, que já está pesando no nosso bolso. Então, essa greve, ela deve ser, sim, acompanhada com muita precaução. Ela é uma greve que, se os caminhoneiros se unirem, eles podem causar um impacto na economia, como no ano de 2018. É uma categoria que representa, praticamente, o escoamento de todos os produtos. Peças, equipamentos, praticamente tudo é escoado através das rodovias. E essa categoria, se ela colocar em prática, isso daí, vai causar muitos danos e pressionar o governo. Eu creio que o governo deve ter na manda alguma carta. E eu creio que a carta do presidente seja uma intervenção direta no preço do combustível. E isso vai levar a um outro problema muito sério, que é, justamente, as ações da Petrobras. Muito bem. Obrigado, Michelangelo. E vamos depois falar um pouco, abrir uma discussão sobre a Petrobras. Eu convido você aí para ver se a gente consegue agendar nesses dias uma discussão para que as pessoas possam entender realmente o que se fala muito em Petrobras, Petrobras, mas as pessoas não entendem, creio eu, a importância para o país que é a Petrobras. E parece que quase todo o governo quer se livrar da Petrobras e a gente não consegue entender o porquê disso. Fica o convite de pé para você, meu querido Michelangelo. Um abraço. Boa semana para ti. Um abraço a todos. Muita paz. Amém.